O João Rock é o maior evento de rock do interior paulista e hoje os seus idealizadores estão promovendo pela primeira vez o Papo João Rock. Eu estou aqui com a Luísa Brasil, colunista da Vogue, também criadora de conteúdo digital. Luísa, fale sobre a participação sua aqui nesse evento tão especial. Olha, eu estou super feliz de participar desse papo porque eu acho que o Brasil está num momento tão positivo quando a gente fala tanto de moda quanto de música. Eu acho que são territórios nos quais a gente se reinventa pela criatividade, pela autoralidade, enfim, eu estou muito contente de conectar esses dois universos num papo tão interessante com mulheres maravilhosas. Eu estou com a Camila Frender e ela vai falar sobre a participação dela nesse evento. Eu estou muito animada, eu já vim a Ribeirão Preto umas duas vezes lançar livro e estou muito animada de ter voltado, faz muito tempo que eu não venho, então estou adorando o convite. Eu como comunicadora tenho dois podcasts, imagina, se tem uma coisa que eu gosto de fazer é falar. Eu estou amando estar nesse evento, ainda mais com Luísa, que é uma parceira minha já de longa data, a gente já tem várias coisas juntas, ela já foi no meu programa, então é uma delícia estar aqui com ela também. É isso mesmo, esse é o Vale a Pena Conferir aqui do evento Papo João Roque.